um lagarto ali passou correndo o outro tem dois vamos tentar matar um é só pegar o arco eles saem correndo errei um eu matei o nosso outro já tá lá embaixo oi tá tem gente aqui cercado abaixando o volume que estava muito alto o que eu achei gente eu vou entrar eu não sei se eles vão entrar junto comigo tá ele acende aqui o isqueiro vocês estão deixando vários comentários sobre os itens que eu tô deixando para trás as cavernas e tudo mais então eu resolvi pegar esses itens que eu tô deixando para trás de aumentar o som aqui de novo rapidinho estava muito alto pra mim então passei de aí meu amigo sem já vamos equipar isso aqui tecido cabelo não posso pegar tecido as dicas de vocês ajudam pra caramba tá isso aqui é a segunda vez que eu pego um negócio de seguir eu não faço ideia do que é só que pedaço de árvore quer ver cadê o pedaço de água que eu tinha não não é o galão gente não faço ideia do que é isso que ele pega aqui brinquedo quebrado um pedaço do brinquedo quebrado do time é isso combinar tá bom brinquedo acho que tem acho que achar eu acho que tem que achar mais pedaço olha eles não entraram na caverna tem mais coisas isso aqui parece uma porta uma passagem secreta com cruzes agora isso aqui o menino e o homem e o avião estão muito felizes pra onde que eu tenho que ir e aí outra corda não eu acabei de vir aqui não foi é é até pra cá é que eu não sei porque tem outra corda já ah tá então vamos subir aqui tem dinheiro aqui e ali tem coisa outra roupa vou apertar aqui vamos ver tanto de roupa que esse cara tem combinar combinar ah eu posso jogar fora algumas eu não ligo pra roupa depois eu vou pesquisar até se dar vocês sabem se muda alguma coisa no status do personagem e eu acho que não então não aqui eu não lembro qual item que é eu sei que tem lanterna espada e acho que é o machado nem sei o que que tem aqui tá não lembro sei que eu vou aproveitar esse vídeo pra pegar esses itens que eu acabei deixando pra trás e tem muita coisa escondida nesse jogo nossa tem um cara morto aqui tecido relógio olha aí a espada já peguei a espada uma fogueira bebida alcoólica caramba quanto dinheiro mano cunha dá pra pegar tudo pegar tudo o que que é isso aqui sinalizador remédios comida mais um remédio refrigerante remédio não dá pra pegar mais uma comida que não precisava comer agora refri olhou os caras eram contrabandistas olhou quanto relógio o que eu faço com esses relógios vamos dar uma olhada aqui relógio de pulso ingrediente pra produção vamos ver aqui o que a gente faz a gente faz explosivo precisa do que placa de circuito que é esse aqui garrafa pita adesiva e e dois daquele negócio que eu não sei o que é duas tampinhas ali eu não sei o que é isso remédio ah desenho ah é do time esse desenho o que que é isso aqui ah tá escrito draw lista de passageiros vamos dar uma olhada na lista de passageiros eu achei 12 passageiros falta um 43 guarda tecido relógio tecido uma fogueira ah mas eu não vi a espada né ah vamos ver o dano dela esse aqui tem quanto de dano tem aquele tanto ali de dano e essa tem ah parece a mesma coisa pra ser sincero vamos equipar na mochila combinar o que que a gente vai arrancar fora daqui molotov tira o molotov eu até esqueci que tava com o molotov que é bom que eu não uso sem querer olha lá agora eu não sei se tem mais coisas pra cá isso aqui é bem escuro calma calma eu vim de lá tem um caminho aqui olha é rápida pra bater mesmo olha achei é a lanterna beleza pô que legal o que mais que tem calma lá vamos entrar aqui acende a luz pô a cabeça do pessoal uma cruz enfiada no olho do cara e uma bíblia eu vim dali de cima vou continuar esperando ah vamos ver a lanterna como é que é é isso esse aqui é arma lanterna bateria 95 quantas pilhas eu tenho 9 é o máximo que pode carregar será vamos ver como é que funciona equipar ah é assim ela não é muito forte não eita não peraí eu vim daqui ai que estranho não estou acostumado com essa lanterna não nunca aqui eu já fui aqui eu já fui aqui eu já fui também o barulho olha não posso carregar não posso carregar mais vamos ver vamos ver como está a bateria da lanterna agora nossa acaba rápido não 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 desequipa equipa o isqueiro ué como que eu troco ah tem que equipar aqui tem que procurar o isqueiro e equipar assim ah legal eu tenho que fazer um farm de pilhas também acho que é aqui que volta tem que agachar eu não lembro mais não é é vou ter que morar aqui agora viu gente eu estou preso nesse lugar não estou não é só vir pra cá passa por aqui não é aqui ah é aqui pronto achei ó E aqui? E aqui? Legal, eu já consegui. Agora eu vou conseguir o outro que fica em uma vila, que fica perto de casa. Eu consegui a lanterna. Ah, agora é o machado, o machado que fica lá perto de onde a gente já tem a base. Olha que lugar alto. Será que os bichos estão me esperando aqui fora? Tem que sair correndo. Eu preciso de fôlego. Olha, choveu e olha o arco-íris, que lindo. Os ícones estão maiores porque eu estava jogando em 4K e o PC estava fervendo aqui. O jogo não trabalha muito bem em 4K. Aí eu reduzi para 1080p. Por isso que os ícones estão maiores do que estavam antes. Olha, eu tenho uma casa para lá, mas eu não vou para lá. Vou meio que na direção do mar, porque eu posso me jogar no mar. Se vier uns bichos apelões. E é assim que eu estou gerenciando o game. Vou pegar a katana. Tinha que estrear esse treco aqui com o bicho, né? Pegou o graveto. Aqui, olha. Nossa, que chique, mano. O que é isso aqui? Graveto, graveto, graveto. Não bebe água daí, não. Eu acho que dá para a gente ir até por aqui. Ah, aqui, olha. É aqui. A outra caverna é aqui. Bom, eu acho que é. E eu tenho que procurar. Opa, opa, ó, 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 ó. Os bichos ali se escondem no mato. Opa, ó, 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 ó. Opa, ó, ó, ó. Opa, ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Nossa, mano, que muito louco. Vocês viram isso? Tá vindo mais um. Não vou fazer uma fogueira. O outro saiu correndo. Ó, tem mais ali ó. Tá vindo. Um, dois, três. Tô tentando vir sem o carro. Vou tomar um lanche. Eita, essa estamina. Uma gato passando ali. Porra, que bagulho chato. Será que deu certo? Aqui, seis. Bom, eu posso vestir essa armadura de osso ou eu posso guardar. Eu não vou vestir não. Vou deixar guardadinha. Uma pena. Aqui ó. Vamos ver se isso aqui quebra. Quebra. Ó, ó, ó quem tá aqui. Muito rápida, sabe? Ó. Já põe o fogo aqui, ó. Antes que apague. Oxi. Vamos ver. Aqui ó. 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 Ó, ó. 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 Legal. Temos mais ossos. Já foram seis ossos? Já. Ah, armadura. Duas. Eu posso carregar. Não sei quantas, mas já tenho duas carregando aqui. Tá, gente. Vamos procurar um negócio antes que fique de noite. Nossa, agora foi exagerado, hein? Vem. Ó, o cara jogou fogo, ó. Ele errou. Puts, acertou. Não, não, não. Pô, sai. Ah, o cara... Ah, não caiu na água, não. Tem uma fogueirinha ali, ó. Ah, uma mulher, uma mulher, uma mulher aqui. E a fogueirinha aqui, ó. Ih! Nossa, você viu que eu vou morrer, né? Tomei? Toma um desse. Um desse. E um desse. Andando meio no zigue-zague aqui, ó. Eu não vou morrer. Vamos. E a gente pegando fogo aqui, ó. Eu perdi minha armadura já. Toma um refri. Tô sem fôlego. Mais um. Ah, caramba, deu tempo de ele me bater. O que é isso aqui? Que susto. Opa, tem um que joga fogo aqui, ó. Ah, ela tá pegando fogo. Não, parou. Toma mais um remédio. Tomara que ninguém tenha me acertado, viu? Cadê, cadê? Cadê? Ó, tá vindo mais um. Ah, aqui, ó. Sem vergonha. Toma mais um refri. Você viu que eu coloco pause aqui nessa coisa? E o boneco para de lutar. Cadê? Ó, tá vindo mais um. Caramba. Oita! Bicho chato esse. Foi chato, viu? Não faço nem ideia de onde tá minha fogueira. Não dá tempo de fazer, não. Aqui, ó. Cadê a mulher? Agora eu vou completar minha armadura de osso, hein? Sai, passarinho. Não vem, não. Cadê? Não sei. Tá tudo espalhado. Fazer uma outra fogueira aqui. Esse acampamento é mó gigante, meu. Parece que não, mas é muito grande. Dê. Vai rápido, rápido, fogueirinha. Ah, mais um. Tento procurar os corpos. Aí tá. Tem um cara que correu pra lá. Cadê ele agora? Ó, tá vindo. Não, tá ficando de noite. Ah, a caverna aqui. Não. Deixa eu pegar os ossos. Mais um. Joga no chão. I. Não. B. Faz mais uma fogueirinha aqui. Senão, eu não vou achar. Opa. Ó, ó quem tá aqui. Não morreu. Agora morreu. Ah, onde tá a outra fogueira? Ah, mano. Chega de matar esses caras. Caramba. Oi, ó. Caramba. Conça. Conça. Tá. Onde tá a outra fogueira? Ó, outro corpo aqui. Ah, ali. É cheio de corpo aqui. Cadê? Que tecido? Chamando a atenção aqui. Vai, 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 vai. Ué. Eu fiz a fogueira. O osso sobe só porque eu saí de perto? Nossa, tem tanto osso agora. Vestir essas armaduras. Uma, duas, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Investir. Tá. Tô com a armadura no corpo todo, mas tô com pouca vida. Toma um remédio. Comer um disso. É, tá bom Tá, agora Vamos entrar naquela caverna Tá de noite Deixa eu pegar a katana Que você vai ver só Vem Mais um Mais uma armadura Agora acho que dá tempo de ver, né Aqui Dia 23 Infectado Força Tá ruim porque eu tô infectado Mas ó, 240 de armadura E uma Aloe vera aqui Comer Já tá curado, já? Tá, tá curado E a força voltou ao normal Quando eu fico infectado, cai a força dele Se eu ficar nesse acampamento aqui Vai começar a ver bicho, não vai parar Na outra fogueira eu não tinha osso nenhum em volta Muito chato isso, ó Um, dois, três Já faz mais um Não Não equipa não E ó, isso tudo foi sorte, viu Porque eu não fiquei praticando, não Aqui, ó Já até achei Desce Eu acho que dá tempo de Explorar alguma coisa Opa, opa Isso, acende isso aí Ah, eu só posso pegar um desse spray Tá bom que eu peguei o remédio Que faltou o remédio pra mim Mano, muito legal essa katana Ela é ágil, rápida Ó, não posso mais carregar Cominar bebida com pano E... E fazer molotov Legal, tá bom Não, aqui não posso Tá bom, tem bastante Bastante molotov Olha quanta defesa Que o personagem tá Vamos tomar um banho aqui Tá limpo Tá limpinho agora Ele tava com sangue, né Já estive aqui Vocês devem se lembrar Ela não estava tão iluminada Será que é aqui mesmo? Não, acho que não é aqui Acho que aqui não é nada É, aqui só uma corda Aqui até lembro que eu vim aqui Foi aí que eu descobri que tem passagem secreta Dessas porcarias Putz, e agora? Pra onde que é? Foi aqui que vocês falaram que eu tinha que pegar coisa Não, acho que é aqui, ó O negócio é meio escondidão, sabe? Nossa, será que é aqui? Acho que não, hein Bom, se não era, já não sei Vamos descer E viagem longa Eu tô descendo sem estamina Eu tô descendo sem estamina Não, não sei se é aqui Aqui tem gravetos É, tem passagem pra cá Ah, é aqui mesmo, ó É isso mesmo Mais uma roupa Não sei o que que é Os remédios pra compensar as pancadas que eu levei Dinheiro Tecido Tecido Flechas O que é isso aqui? Spray? É isso Um pincel e uma tinta Eu peguei tinta mesmo? Ah, não apareceu nada Deixa eu ver se eu tô com isso no item Tanque de oxigênio Quatro tanques de oxigênio Já tem É, não sei Tem mais um papel aqui O que que é isso? É, papel médico Múltiplos traumas Dinamite Sinalizador Flecha Mais flecha Tá lotado de flecha Ah, deve ser porque tem um ar Não, não é um arco É isso aqui, ó Machado moderno Opa, que beleza Agora eu vou trocar a machadinha do avião Põe no machado moderno Cadê? Olha esse, ó Olha o dano disso aqui Bloqueio também é ótimo, olha É ele Porque agora eu vou começar a bloquear Se bem que E a catana, tem bloqueio? Não, não tem bloqueio É pra cortar a árvore É o número Quatro Só não sei se ele é ágil, né? Vamos equipar ele aqui Não, é lerdão, lerdão Nossa senhora O que que é isso? Refrigerante Toma um E isso aqui, o que que é? Refr... não Nossa Tem a coisa pra caramba aqui dentro, hein? Mão de caixa, ó Quem que trouxe pra cá essas caixas? É coisa de... sei lá Tanta dinamite que tem Ainda faltam vários itens Inclusive tem... Respirador, né? Acho que alguma coisa assim Que é pra respirar debaixo da água Vocês deram várias dicas Nos comentários, inclusive Sobre um buraco Que eu tenho que entrar lá Mas foi o que eu imaginei Tem que ter um respirador O que eu tenho que entrar aqui? O que eu tenho que entrar aqui? Estou indo para o lado errado, esse barulho de morcego não me engana não, já tomei susto no vídeo anterior inclusive. Estou indo para o lado errado, esse barulho de morcego não me engana não, já tomei um barulho de morcego não me engana não, já tomei um barulho de morcego não me engana não, já tomei um barulho de morcego não me engana não me engana não me engana não me engana não, Dá pra ver que tá de noite. Dá pra ver que eu tô ferrado pra sair daqui, né? Essa casa é pra lá. Acho que eu vou com tudo apagado. Nossa, que sufoco aí, com tudo apagado. Come um lanche. Vamos dar um corridão pra lá. O ar aberto. É iluminado aqui, por causa da lua. Eu não sei por que que eu tô com medo aqui, né? Eu já reparei, eles vêm em máximo em três mesmo. Ah, tô perto, ó. Opa. Cuidado. Chegamos. Ufa! Deu certo, missão cumprida, hein? Cumprida. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.